Sim, Emanuel, diga. Olá, Susana. Então já foram tratadas coisas com a Polícia Marítima? Estamos a tratar disso neste preciso momento. E então? Fizemos queixa do ataque dos ambientalistas e a Cátia neste momento está a pedir ao Capitão mais colaboração e acompanhamento dos nossos barcos. O problema é que por mais que tratemos desta gente de forma institucional, esta corja de ambientalistas precisa que se trate deles de outra maneira. Tem alguma coisa em mente? Resolva o assunto na origem, Susana, com a descrição habitual. Não se preocupe. Eu vou estudar a situação e vou tratar-te tudo. Ótimo. Até logo. Então, ficou de ver se podia disponibilizar mais alguma embarcação para junto aos nossos barcos. Pareceu-te sincero? Parece-me sobretudo que tem poucos meios. Que as patrulhas contra o tráfico de droga têm prioridade sobre os ataques de balões de tinta pelos ativistas. Quem era o telefone? O Manuel. Está preocupado com a situação. Disseste-lhe que estamos a resolver isto na Capitania? Sim. Disse-lhe que vamos resolver tudo. Sim? Eu pedia-lhe que aguentasse um pouco o tratamento que eu sugeri que desse àquela ambientalista. Por causa da entrevista? Sim. Ela agora anda nas bocas do mundo. Se lhe acontecesse alguma infertúnia, seria um pouco suspeito. Entendo. Mas eu tenho um plano. Um plano? Uma forma de matarmos dois coelhos de uma só cajadada. Tendo em conta que... o ataque terrorista à escola nunca foi devidamente esclarecido pela polícia. E além disso, ter-se descoberto que o Luís tinha morrido de outras causas antes da explosão. Eu nunca pensei que o corpo ficasse tão intacto, Manuel. O que lá vá lá, mãe. Isso agora não interessa. O que importa é que se pensa que a bomba e o corpo foram plantadas por outra pessoa ou pessoas. E onde é que isso nos leva? Há a possibilidade de nós estabelecermos uma ligação entre a explosão e estes ambientalistas. Eles teriam um motivo. Eles queriam tanto dar-lhe uma lição. E porquê na escola e não no casino ou no hotel? Porque eles sabiam perfeitamente que nesses sítios a segurança estava reforçada. alusaram o alívio do Luís da notícia falsa, da explosão, e deram-lhe uma lição. O que é que acha? Parece-me um excelente plano. Mas a parte mais difícil é fazer com que as pessoas acreditem que estes hippies são capazes de atos tão vilãs. Não acha? Ah, Susana, as pessoas acreditam naquilo que nós quisermos que elas acreditem. Essa é a beleza de controlarmos os meios que nós controlamos. Nós vivemos na era da pós-verdade. Desde que fabriquemos os factos, as provas, a verdade será aquilo que nós relatarmos. Concordo plenamente. Eu vou estudar a melhor forma de o fazermos. Ótimo. Mas, Susana, eu sinto a prevenção. Está preocupada? A Cátia. O que é que tem? Não vai ser fácil esconder isto dela. Ainda bem que toca nesse assunto, Susana. Porque eu acho que está na altura de percebermos se a sua companheira está connosco a 100%. E eu acho que este pode ser o momento certo para percebermos. E caso não esteja? Nesse caso, a Susana sabe o que deve fazer, não sabe? posso vos fazer uma pergunta? Se é sobre o relatório de segurança, ainda não. Não, não é sobre trabalho. O que é que se passa? Bom, eu acho que vocês já perceberam aquilo que se passa com a vinda do Vítor Duque cá. Não haverá possibilidade de vocês usarmos os vossos recursos para ajudarem a encontrar a filha dele. Por que é que os nossos recursos são assim tão importantes se a polícia já anda atrás da miúda? Porque a Cátia já foi para a Jota e a Susana costuma descobrir tudo aquilo que o Manuel lhe pede. Exatamente. O que o Manuel me pede. E se eu lhe der uma ordem? Eu teria de me rir. Oiça. Se eu lhe der Querem mesmo ter uma discussão aqui no nosso local de trabalho? Eu acho que é melhor ouvir quem tem bom senso. Isso é uma ameaça. Será que é preciso ter uma conversazinha com o Manuel? Eu acho que é melhor sair da minha frente. Eu tenho pouca paciência para pessoas que são muito menos do que pensam. Onde é que vais? Isto tem de acabar. Tem calma. Calma? Estou calmíssima. Acho que devíamos estreitar lazos com a Venezuela. Venezuela? Uhum. São um dos maiores exportadores de petróleo e têm praias divinas onde eu... Sim? sempre interromperam uma pessoa. Preciso falar consigo, Manuel. muito bem. Nós não temos segredos pois não, querido. É um assunto pessoal. Maria João, eu sei que há determinados assuntos que a aborrecem. Seja uma querida, deixe-nos um pouco a sós. Eu prometo que depois a compenso. Tudo bem. Eu também tenho uma série de contactos por fazer. De qualquer forma, esta empresa não se gera com conversinhas pessoais. Vou fazer o meu trabalho a partir de casa porque, por vezes, o ambiente aqui é de perimento. é impossível, Manuel. Vai ter de ser um pouco mais específica, Susana. Aturar o Renato. É um miúdo mimado. Um inseto que tem mania das grandezas. Um incompetente que está a tentar calçar uns sapatos demasiado grandes para os pés minúsculos que tem. Não acha que está a ser um bocadinho injusta? Injusta? Não estamos a falar de um cargo de extrema importância para estar nas mãos de uma criança irresponsável. Eu não sei o que lhe diga, Manuel. Eu não entendo como é que o mantém em funções. Sabe, Susana, tudo tem um propósito. A mim, o que me preocupa é que uma pessoa como a Susana, que é sempre tão calma e tão controlada e tão fria, se deixa afetar por um miúdo mimado. Foi assim que lhe chamou. Manuel, para perceber-me melhor, o Renato teve a audácia de sugerir que eu procurasse a filha do coordenador da PJ. Nós não estamos só a falar de um miúdo, estamos a falar de alguém que está demasiado comprometido com tudo isto. Acha? Acho. O Vitor Duque não dá ponto sem nó. E se o miúdo tiver mesmo algo a ver com o desaparecimento da miúda? Se estiver metido nalguma tragédia? O Manuel não acha que seria perigoso e arriscado para a empresa e para o negócio estarmos a dar guarida a alguém assim? Susana, eu não acredito que o Renato fosse capaz de fazer mal à miúda. Pois, talvez. E o facto de ele andar para aí a exibir-se com o seu novo descapotável e levar miúdas a passear à noite? Acha que isso é o comportamento de um funcionário responsável? É capaz de ter razão. O que é que se passou? O que é que se passou? Susana. Acha que se passou? Acha que se passou? Obrigado.